E o Descolado de hoje recebe um dos fundadores do bloco Corsários do Samba. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Como que nasceu a ideia de fundar um bloco aqui em Belo Horizonte? O bloco Cricato, a ideia foi uma reunião de amigos e nós decidimos fundar um bloco Cricato, que na época havia muitos blocos Cricatos no bairro Floresta e em Belo Horizonte. Qual que é o tema desse ano do bloco? O tema será, é o fim da picada, é uma parte social que estamos fazendo contra a dengue. Os blocos costumam se resumir a carnaval. Fora da época do carnaval, como que o bloco atua? Antigamente nós organizávamos bailes, festivais de chopes, gincanas e tudo. Mas hoje já ficou bem difícil fazermos isso. E praticamente nós fazemos mais algumas exibições e alguma apresentação em alguns eventos. E como que vocês montaram a bateria do bloco? A bateria é formada com elementos do bairro Floresta e outros bairros também. Há quanto tempo que o bloco existe? O nosso bloco foi fundado no dia 21 de janeiro de 1961. Existem 52 anos, é o único que nunca paralisou as suas apresentações. Como que é basicamente o desfile dos blocos caricatos aqui na capital? Os desfiles de blocos caricatos antigamente eram um caminhão atrás do outro e éramos mais ou menos uns 60 blocos caricatos. Hoje tem muitas vezes sorteio pela classificação e hoje somos oito, mas devem vir mais dois em avaliação, dois blocos novos. Mas infelizmente o bloco caricato já está ficando extinto. E qual vai ser o dia de apresentação do Corsários do Samba? A apresentação será amanhã, no domingo, seremos o quarto bloco a desfilar. E muita gente costuma falar que o Carnaval de BH não está com tudo. O que faz um convite para o pessoal que está assistindo para poder conferir amanhã? Não, será um prazer recebermos o público de Belo Horizonte. Agora realmente o Carnaval nosso diminuiu e muito. Mas se Deus quiser, vamos voltar a sermos como éramos antigamente. Gente, muito obrigada mesmo. E o programa de hoje fica por aqui. Siga a gente no Twitter e eu te vejo no próximo sábado. Com vocês, mais um pouco de Corsários do Samba. Tchau! Se você pica, pica todo mundo, pica, pica, pica sem parar. Não vai ter água parada para você montar. E aí E aí Abertura Abertura